ontem sobre pep falamos de realização é normal que isso aconteça até porque foi uma ação grandiosa onde pessoas acabam vivenciando o hype um cara ali com 25 dólares conseguiu fazer uma boa grana hoje vamos falar disso de novo um assunto legal do pep lembrando inscreva-se no canal aí e acompanhe os conteúdos beleza pode sair uma notícia extremamente interessante para você aí se comunicar aqui na área comunidade sempre tem votação rolando aí para você interagir conosco sem mais enrolação vamos lá o pep tá aqui esse é o perfil do pep vai subir também sua quantidade de seguidores é um perfil de abril é que vem colecionando aí seguidores do mundo todo e o pep fez aquela movimentação que conhecemos bem tá é muita gente falando agora vai derreter tudo não é assim que a banda toca né medida que algumas plataformas deslista outras continua listando né e como se tornou um toque em grande uma grande movimentação vai ficar sustentando aí até a que a gata logo ali vamos ver o que que o pep vai ser capaz de fazer mais para frente né ou vai romper suporte descendo com tudo né então é uma situação ainda boa para o pep tá tá mantendo uma capitalização acima de 1,1 a rapaziada daqui de baixo viu seu valor de mercado subir é isso por isso vamos nos deslocar né aqui para o telegram então tem aqui o Jailton lendário e ao seguinte sobre o Jailton lendário ele tá sempre ramificando algumas notícias aqui que vamos falar hoje inclusive babydodge ele disse seguinte mercado cripto digital é um poderoso elevador social e aqui está outra confirmação disso você fala e você prova então mercado tá elevando socialmente aí algumas pessoas sim provado é fato bora lá dando continuidade endereço aí determinado endereço é Jimmy é isso ou Jim Eter aí tem um Y aqui enfim endereço é esse ele comprou o pep no dia dia 14 tá interessante é você notar que o perfil da rede social é de abril é um perfil recente vamos ver o pep no dia dia 14 dia 14 de abril aí 14 do quadro antes né então ele pegou antes de vim para o CoinMarketCap tá chegou aqui tá mostrando aqui dia 17 então dia 14 por aí antes povo já tava falando em algum lugar e ele já foi privilegiado com a notícia ou já sabia de alguma forma ali e opa vou pegar aqui um não pegar aqui um valorzinho aqui e aí pegou antes de entrar no radar aqui do CoinMarketCap dando continuidade ele investiu 250 dólares tá 250 dólares aí o investimento dele e aconteceu hoje que se transformou esse 250 dólares em 22 milhões de dólares tá agora esse endereço é gradualmente descarregado pela venda de tokens né ou seja a boa que ele fez a boa que ele vendeu tá antes do radar investiu 250 dólares sendo 50 dólares só ele tiraria um resultado legal ele conseguiu fazer 22 milhões de dólares tá esse é o poder do mercado elevando a pessoa socialmente e financeiramente é isso é isso é rapaz aquela coisa de pré-venda aí né às vezes dá ruim às vezes dá bom por isso que é bom manter o olho ficar esperto na parada é as coisas podem vir acontecer botar para quebrar e o mundo sorrir com o seu ganho né é o mundo sorrir com seu ganho porque enquanto você não ganha muitos criticam é assim que funciona e depois que você você ganha o mundo vai começar a sorrir é isso muita gente acreditou pepe até mesmo nessa ironia de dar um mijão ali no 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 chiba na rapaziada e conseguiu fazer o impossível realizando pessoas na notícia no mundo todo